Uma boa noite a todos, uma boa noite, mais uma live aqui, nós estamos aqui para discutir sobre a conjuntura, né, municipal, nacional, e para falar da nacional, nada mais da figura ilustre que nós temos aqui, o Zaratini, que é um grande companheiro, já virou para toda a casa, Zara, né, sempre participando das nossas lives, discutindo aí os assuntos importantes do país, né, e eu gostaria, Zara, para a gente iniciar aí, ver os nossos amigos que estão entrando aqui, como está nosso áudio aí, nossa imagem, está tudo bem aí, cumprimentar os companheiros aí que estão presentes aqui, antes de nós iniciarmos o palco aqui, está o Bremer, o Mancha, que é o Cleanto, vários amigos entrando aqui, a Tamires, o Rodrigo Lopes, enfim, Zara, como que foi o dia aí hoje em Brasília? Hoje a gente sabe que foi um dia bem corrido aí, várias discussões, né, como que foi o dia hoje aí? Boa noite, Bruno, boa noite a todos que estão nos assistindo aí na minha página, na página do Bruno, para nós é um prazer aqui poder conversar, o Bruno, para quem não conhece, é um companheiro advogado trabalhista de Carapicuíba, que é uma das maiores cidades da região metropolitana de São Paulo, e que está aí com um governo lá muito ruim, o Bruno vai se candidatar a vereador da cidade de Carapicuíba, né, a tarefa não é mole não, mas depois nós vamos falar um pouco de Carapicuíba, mas antes eu queria dizer para vocês que acabou de ser aprovado aqui na Câmara o adiamento da eleição, então a eleição municipal, que estava marcada para outubro, foi transferida para 15 de novembro, e isso vai fazer com que todo o processo de escolha oficial dos candidatos também vai ser postergado, né, as convenções, e vai ter mais condições de fazer campanha, e a gente espera, pelo menos, que até novembro essa pandemia já esteja diminuída, tenha diminuído, e os candidatos possam visitar, pelo menos visitar os eleitores, sair na rua, conversar olho no olho, porque a internet é muito boa, mas a internet por si só não resolve a democracia, que é poder conversar com as pessoas olhando no olho, mesmo que tenha com a máscara, né, vamos ter que usar a máscara, né, Bruno? Então, a primeira notícia é essa. A outra notícia importante, de ontem, na verdade, foi que o presidente Jair Bolsonaro resolveu prorrogar dois meses apenas o auxílio emergencial de 600 reais. Então, essas são as notícias, Bruno. Maravilha, Zara. É isso aí. E a palhaçada aí desse ministro da Educação, é contratado, é pede demissão. O que você tem a dizer, Zara, sobre essa situação aí, dessa grande palhaçada que nosso país está enfrentando, né? Exatamente. Você vê, primeiro puseram um ministro que era colombiano. Eu não tenho nada contra os colombianos, podem ser ministros, mas era um cara que não entendia nada do Brasil, não sabia nada do país. Ou seja, o cara pode ser americano, pode ser russo, pode ser o que for, mas ele tem que entender do país onde ele está, né? Esse daí não entendia nada. Aí pôs esse Abraham Weintraub, que é um picareta, picareta. O único objetivo dele era fazer guerra ideológica contra a esquerda e tentar controlar as universidades. Não conseguiu. Não conseguiu controlar as universidades. E depois, agora, teve que demitir o Abraham Weintraub, porque ele ainda atacou o Supremo Tribunal Federal, dizendo que tinha que prender todos os vagabundos, começando pelos juízes do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, nós tivemos essa situação aí, né? E agora, nós estamos vendo que ele foi escolher um outro ministro, que eu não consegui nem gravar o nome direito, o coitado do ministro. Coitado não, né? Ele quis dar uma de esperto, falsificou o seu currículo, colocou que já era doutor, né? Que era pós-doutor, que não sei o que mais. Aí foi verificar o que ele fraudou, a tese dele e essa coisa toda, né? Então, não durou muito, não durou nem cinco dias. Aliás, não foi nem nomeado, parece, viu? Não foi nem nomeado. Ó, o Bruno, eu não sei o que aconteceu aí, tá meio desaparecido, mas eu espero que volte. Vamos ver se a nossa técnica aí bota no ar o Bruno novamente, né? Vamos ver se o pessoal contacta com o Bruno aí para ver o que aconteceu. Mas olha, pessoal, eu queria falar também de um assunto que é muito importante. Nós estamos aqui lutando para a prorrogação do auxílio emergencial por seis meses, né? Aliás, desculpa, por seis meses não, até o final do ano, até dezembro. Por que essa data? Em primeiro lugar, porque a pandemia, né? O decreto de calamidade pública, ele vai até 31 de dezembro. Segunda coisa, o desemprego está assustador, né? Nós já temos, já foram demitidos mais de oito milhões de pessoas, né? Somando com aquelas 12 milhões que já estavam desempregadas antes, nós temos um total de 20 milhões de desempregados, fora pessoas que estão vivendo precariamente, trabalhando algumas poucas horas por dia. Pois bem, essa situação, né? É uma situação calamitosa. E os 600 reais têm ajudado muito as famílias a sobreviverem, né? A economia não vai voltar a funcionar tão rapidamente, vai demorar para voltar a funcionar. Então, o que nós queremos? Queremos que esse 600 reais seja garantido até o final do ano, pelo menos. E nesse período, daqui até o final do ano, vamos discutir a renda básica da cidadania. Vamos discutir um auxílio permanente para as famílias que mais precisam. Então, até lá, vamos ficar com 600 reais e depois vamos pensar num modelo novo, né? Para a gente poder trabalhar. E, Bruno, você ouviu o que a gente falou aí? Como é que está? Ouvi, acompanhei sim, Zara. E, assim, a gente, né, nome aqui da cidade de Carapicuíba, a gente agradece, né? O seu empenho aí no Congresso, porque a gente vê que é uma luta efetiva, de fato, para benefício da população que mais precisa, Zara. Porque a gente vê que a grande população vem sofrendo, a economia precisa, de fato, que seja prorrogado até pelo menos o final do ano, né, esses 600 reais. E já tem algumas perguntas aqui, Zara. A Jaqueline Silva pergunta qual será o valor do auxílio emergencial. Seria bom, Zara, aproveitando a pergunta da Jaqueline, tem um companheiro aqui que perguntou, que é o Bruno Macley, qual que é a importância para a economia? Se você pode já falar tanto do valor quanto a importância do auxílio ser prorrogado até dezembro. Olha, você vê, o valor, ele vai ficar, pelo que o Bolsonaro decretou, 600 reais. Então, são mais duas prestações de 600 reais. Nós queremos que fique 600 reais até dezembro, tá? Agora, ele vem com... Tem uma palhaçada aí que está comendo aí pelo lado, que diz que ele quer pagar fracionado. Então, em vez de pagar 600 reais por mês, ele quer dividir esse pagamento em duas vezes por mês. Cada quinzena, a pessoa vai receber uma parte dos 600 reais. Olha, se fizerem isso, realmente é querer gozar da cabeça do povo, é brincar com a cabeça do povo. Nós somos contra isso daí. Bom, agora, qual é a importância dos 600 reais para a economia? É uma importância muito grande. Se esse dinheiro não tivesse indo para a mão das pessoas, elas não estariam consumindo. Se elas não tivessem consumindo, o comércio não estaria vendendo. A produção industrial estaria caindo ainda mais. Então, os 600 reais estão segurando a economia. E o governo tem que colocar esse dinheiro na mão do povo. Então, não é bom só para quem está recebendo, não. É bom para toda a economia, inclusive para os comerciantes, os pequenos comerciantes. Bruno, se você for aí no Ariston... Ariston é um bairro de Carapicuíba, para quem não é de Carapicuíba. Se você for no Ariston e for naquelas pequenas vendinhas, aqueles mercadinhos que tem aí, você vai ver. Se não tivesse 600 reais, esse povo aí não estaria vendendo nada. É isso que é verdade. Tem uma pergunta aqui, Zara, também, aproveitando essa questão dos comerciantes, dos pequenos comerciantes, do Cleanto, que é o Mancha. O Mancha é um grande amigo nosso, morador do Ariston, inclusive. Ele faz a seguinte pergunta. Os pequenos empresários são os que mais sofrem durante a pandemia. Manter o auxílio significa manter a economia ativa? É isso aí, Mancha. Uma boa pergunta. É isso aí, Mancha. Nós temos que manter a economia ativa. E, para isso, nós precisamos de duas coisas, na verdade. Nós precisamos do auxílio emergencial. Três coisas. Precisamos que o governo continue bancando o salário e desemprego de quem está sem trabalhar. Está registrado, mas está sem trabalhar. E precisamos de crédito para pequena e microempresa. Olha, o governo liberou dinheiro para pequena e microempresa, mas através dos bancos. Banco Itaú, Banco Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa. O dinheiro não chega na mão desses caras. Não chega na mão dos pequenos. Por que não chega? Porque o pequeno empresário vai lá pedir empréstimo e o banco fala, eu quero garantias. Garantias em bens. E as pessoas não têm garantia para dar. Então, o empréstimo não sai. Não sai. Tem gente que tem dívida, que não consegue obter. Já tem dívida antiga, não consegue obter o financiamento. E eu queria lembrar, quem são os pequenos e microempresários? Às vezes você pensa, pô, pequeno e microempresário é um grande cara. Não é. É a oficina mecânica, é a marcenaria, é a lanchonete, é o salão de cabeleireira. Esses são os pequenos e microempresários. 90% são pessoas assim. São trabalhadores. Nós precisamos colocar dinheiro para pequena e microempresa. Urgentemente. Isso é verdade. Zarantini, eu vou aproveitar aqui para cumprimentar os amigos, companheiros, companheiros que estão assistindo a nossa live. Hoje a gente tem como convidado aqui o companheiro Zarantini. Zara, eu fico até impressionado. Muita gente aqui em Carapicuba falava assim, pô, Carapicuba não elegeu nenhum deputado, não elegeu uma deputada que mora na cidade. Mas eu gostaria de falar o seguinte, aqui nós temos um deputado que é participativo, sempre presente na cidade de Carapicuba, que é o companheiro Zarantini. Zarantini já mandou emendas para a cidade. Só para vocês terem uma ideia, de 2015 até 2019, Zarantini mandou mais de um milhão em emendas parlamentares para Carapicuba. Então eu me sinto representado pelo deputado Zarantini aqui em Carapicuba. É um deputado que sempre está presente aqui em nossos atos. A gente precisou de alguma coisa, dar um toque no Zarantini, que ele sempre está à propa e à disposição da cidade de Carapicuba. Então eu gostaria de cumprimentar os companheiros aqui. Está o Arthur Bernardo aqui, a Sueli Paola, o Renan Rodrigues, Rodrigo Lopes, tem a companheira Nilda, a Solange, a Tamires da Silva. Está bastante colegas aqui, amigos entrando aqui, prestigiar a nossa live. É um prazer estar podendo dividir esse tema muito importante com os companheiros. Tem aqui a Tamires, faz uma afirmação. Bruno Marino me representa. Vejo sua atuação ativa, cobrando o prefeito. Zarantini é o deputado que você falou, que mandou dinheiro para o Ariston. É isso aí, Tamires. O deputado Zarantini já mandou, como eu disse agora, emendas para a cidade. Só que o Ariston foi destinar 300 mil no posto de saúde. Então a gente vem aqui agradecendo aqui sempre a atuação ativa do deputado. E a gente vai nos seguindo aí. O Renan Rodrigues faz a seguinte pergunta. Por que é necessário prorogar o auxílio emergencial até dezembro? O deputado respondeu aqui, é importante para manter a economia ativa, né, Zara? Exatamente. Eu queria lembrar uma coisa. Muitas vezes o pessoal fala assim, ah, mas tem cara aí que está pegando 600 reais para fazer churrasco, para tomar cachaça. Bom, evidentemente tem muitos erros nesses 600 reais. Primeiro lugar, porque o governo, ao invés de distribuir esse dinheiro pelas prefeituras, como é feito com o Bolsa Família, é bom a gente lembrar, o Bolsa Família, a pessoa que quer receber, ela tem que ir lá no CRAS. O CRAS é o centro de referência de assistência social. Todos os municípios têm um CRAS. E aí a pessoa tem que ir lá, se cadastrar, preencher um questionário, olho no olho. E o que o governo federal resolveu fazer? um aplicativo, um aplicativo de celular. Aí, bom, teve funcionário público que não poderia receber, que entrou. Teve militar que não poderia receber, entrou. Teve cara que tem dinheiro, que botou o nominho lá para receber e recebeu. Teve muita picaretagem. O Tribunal de Contas da União calcula que 600 mil pessoas receberam esse benefício sem precisar, certo? Mas por que isso? Por causa que o governo federal, preguiçosamente, ao invés de fazer uma parceria com as prefeituras, resolveu fazer o tal do aplicativo. E tem gente que precisava que não conseguiu receber. Então, você vê como a coisa foi errada. Porque eu duvido que algum funcionário público fosse até o CRAS, entrasse numa fila para se cadastrar. Não faria isso, não. Não faria, não. Então, esse erro aí tem que ser reparado. E o Tribunal de Contas vai exigir que todas as pessoas que receberam indevidamente devolvam o dinheiro. Devolvam o dinheiro. Vão ter que devolver, sim. Certo? Nós estamos lutando e cobrando isso aqui. A gente acha que a coisa tem que ser séria, Bruno. É dinheiro para quem precisa, não para picareta. Certo? Porque é militar. Teve 7 mil militares que foram pedir o dinheiro. É uma vergonha, gente. Uma vergonha. A gente fica indignado, né, rapaz? É. É difícil. Agora, não é porque tem esses erros que nós temos que ver que não tem os que mereçam. Então, de um total de 60 milhões, 600 mil foram indevidos. é 1%. É 1%. É 1%. Certo? Então, não é por causa de 1% que eu vou condenar 99%. Temos que corrigir esse 1% que estava errado e não prejudicar os 99%. É isso aí. E vai de encontro aqui a pergunta do companheiro Bremer. O Bremer também é um grande companheiro nosso, também morador do Ariston. Ele faz a seguinte pergunta. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que vai manter o auxílio emergencial no valor de 600. Vejo que o PT vem defendendo que o benefício deve ser prorrogado até dezembro. Como estão as articulações em Brasília? O que você acha, Isara? Você acha que, de fato, essa luta que vocês estão tendo aí tem chance, de fato, de prorrogar? Eu acho que tem, sim. Agora, nesse momento, acabou dele prorrogar por mais dois meses. Então, essa pressão agora vai voltar em agosto. Julho, a coisa vai ficar meio no banho-maria. E eu quero dizer aí, Bruno, que nós vamos enfrentar uma outra luta agora. Agora. Qual é essa outra luta? Hoje, hoje, dia 30, acabou o desconto da tarifa social de energia elétrica. Porque o que aconteceu? Nós tínhamos tarifa social de energia elétrica, aliás, foi um projeto que eu fiz que dava desconto na conta de luz. Quando começou a pandemia, eu apresentei um projeto para que essas famílias, são 10 milhões de famílias no Brasil, não pagassem a conta de luz. O Bolsonaro correu e fez uma medida provisória. A medida provisória dele isentava a cobrança de conta de luz para as famílias da tarifa social durante três meses. Encerrou hoje. Então, a partir de amanhã, essas famílias vão ter que pagar a conta de luz. E, pior, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o aumento na conta de luz de 3,69%, acima da inflação. Então, além dessas famílias mais pobres terem que voltar a pagar, ainda vão ter que pagar com aumento. E todo mundo vai ter que pagar com aumento. Então, é uma situação muito, muito, muito difícil. E essa briga é já. Nós temos que entrar na defesa do desconto da conta de luz para as famílias mais pobres. Com certeza. Isso é importante. Hoje, o povo está sofrendo de várias formas. E a questão da conta de luz de fato ajuda a amenizar um pouco essa crise que nós estamos enfrentando. É uma crise infelizmente muito dura. Nós estamos enfrentando uma crise política, uma crise econômica. e nosso país de fato precisa de pessoas que realmente lute pelo benefício da população que mais precisa. Seguindo aqui, Zara, com as perguntas, aqui tem bastante perguntas aqui aos companheiros. Gostaria de cumprimentar a Solange, a Ruth, bastante amigos nossos aqui entrando aqui, parabenizando pelo trabalho. O Rodrigo Lopes, o companheiro Ringo, bastante amigos aqui, o Rômulo. A Tamires, a Tamires de Paula, pergunta a seguinte coisa. Olá. Gostaria de saber do deputado Zaratini, gostaria de fazer uma pergunta para o Zaratini. Vejo sua grande participação em Caracuíba com o Bruno. O que você acha do perfil jovem na política? Olha, nós estamos precisando de renovação. A Tamires é a Tamires que vai ser candidata? Não, não, não. É a doutora Tamires. É outra. É outra. Então, eu acho aí, Bruno, que está no momento de renovação. O PT, principalmente, precisa renovar os seus quadros. E eu estou muito feliz de ver que você está empenhado aí na batalha, querendo disputar para valer a vereança. Então, para mim, isso é uma coisa maravilhosa. eu acho assim, a gente na política, às vezes a gente fala, não, tem que ficar lá. Todo mundo quer ficar a vida inteira, mas tem hora que tem que ter renovação. Então, parabéns aí, Bruno, e parabéns, doutora Tamires, por essa participação também. É isso aí, vamos seguir aqui. É importante esse debate, porque a gente escuta falar várias coisas, mas nada melhor que um parlamentar, uma pessoa que, de fato, está presente, todos os atos nessas discussões do auxílio emergencial. agora tem a questão da tarifa social de energia elétrica, que eu vejo que é uma luta que você já teve lá atrás, né, Zara? Agora, nesse momento de pandemia, você reforçou sua luta. Então, são várias lutas que você vem enfrentando e para a gente poder conscientizar o povo das lutas, é um parlamentar que, de fato, sempre presente aqui, é importante para falar. Eu tenho uma pergunta que eu preparei minha, Zara, que é o seguinte, nessa questão de pandemia, a questão do auxílio, a gente sabe que essa situação é meio complicada, né? Eu queria saber o seguinte, quais são as medidas econômicas que você defende pós-pandemia? O que você entende? Nós precisamos recuperar a economia brasileira, né? Para recuperar a economia brasileira, nós temos que focar algumas coisas importantes. Nós temos que pensar o seguinte, o Brasil não pode ter tanto desempregado, as pessoas têm que trabalhar, certo? Ter renda para a gente poder melhorar a vida de todo mundo. Então, essa preocupação, nós vamos ter que ver como é que nós vamos retomar o emprego. Para retomar o emprego, o governo tem que pôr dinheiro na economia. Você fala, mas o dinheiro, o governo tem dinheiro? Tem dinheiro. O governo tem muito dinheiro em caixa, dinheiro de vários fundos, dinheiro que está no exterior, tem dinheiro no Banco Central. O governo tem condições de rapidamente juntar mais de um trilhão de reais. Um trilhão de reais. Sem nenhuma dúvida. E como é que deveria fazer esses recursos? Não é jogar fora, não estamos falando aqui para jogar fora. O governo tem que colocar esse recurso principalmente em financiamento para pequena e para microempresa. Tem que dar dinheiro para essas pequenas e microempresas poderem crescer, contratar empregados para que elas possam fazer a redução do desemprego. Segunda coisa, o governo tem que investir em infraestrutura, construir mais metrô, construir mais avenidas, recapiar as ruas, colocar recurso para hospitais, para escolas. A gente fazer um grande programa de obras de infraestrutura e principalmente uma infraestrutura que é a moradia. a moradia popular. Então nós precisamos colocar dinheiro para a construção de moradias populares. O Michel Temer e agora o Bolsonaro acabaram com Minha Casa Minha Vida. Acabaram, não existe mais. Nós precisamos retomar as obras do Minha Casa Minha Vida porque a construção civil é a indústria que mais contrata a gente. Certo? Você olha uma obra da construção civil que é uma indústria, você vê quantas pessoas estão lá trabalhando e quantas trabalharam antes para produzir cimento, produzir tijolo, produzir ferragem, produzir telhas. Então é uma coisa que a gente tem que colocar. Então o governo tem que pegar esse dinheiro, distribuir dinheiro para micro e pequena empresa e distribuir dinheiro para obras de infraestrutura. E uma coisa básica, quer dizer, não pode deixar as pessoas morrerem de fome. então tem que criar um programa de renda básica para que todas as famílias tenham condições de sobrevivência nesse momento de desemprego. Maravilha. Obrigado por responder a pergunta. É isso aí. A gente está com alguns amigos entrando aqui. Está o Wesley Moreira aqui, que é um grande amigo nosso, lá do Jardim Angélica, dona Nelita, Luciano, o pessoal do Angélica aqui, um grande abraço. Zaratini foi bem eficiente na resposta aí. É isso aí. A gente precisa retomar isso. Deixa eu saudar aqui uns amigos aqui também, de outros estados. Olha aqui. E de outras cidades. O Ulisses de Dracena aí no interior de São Paulo. Está aqui também a Elma de Teixeira de Freitas na Bahia. Está aí. O Zé Oliveira do Rio Pará. Eu acho que é lá no Pará, né? Está aqui também o Jefim de Maranguape no Ceará. Está aqui a Vera de Japoatã de Sergipe. Certo? Está aqui o Caboclo. Caboclo vai ser vereador lá. O Gilson Caboclo e São Sebastião. Certo? Está aqui também o Francisco Souza da cidade de Estreito no sul do Maranhão. Tá? Então, olha aí. Está bastante gente aqui compartilhando aqui da nossa... a Sônia que é da Vila Dalva aí. A Sônia ela é da divisa de São Paulo e Osasco. Vila Dalva. Um lugar muito bacana aí que a gente conhece bem lá. E está aqui também o Wagner Caetano que é taxista aqui de São Paulo. Meu amigo. Ele está perguntando como é que vai ficar a ampliação do auxílio emergencial para os taxistas que foi vetado pelo presidente. Então, Wagner, nós estamos pedindo ao presidente do Congresso que é o Davi Alcolombre fazer uma sessão do Congresso para a gente derrubar o veto do Bolsonaro e a gente conseguir liberar esse recurso aí para os taxistas e para várias outras categorias que não receberam. Vamos lá, Bruno. Vai você agora. E falando um pouquinho aqui da cidade de Carapicuia, Vazar, a gente, infelizmente, vendo várias coisas aqui que estão acontecendo na cidade, eu estou em cima aqui do prefeito porque, infelizmente, a irresponsabilidade dele é grande, né? Tem um relato aqui de uma família de alguns amigos nossos que moram lá no Roseira que foram até o pronto-socorro da Vila Dirce, um rapaz com sintomas do Covid. Chegou lá, ele foi recomendado a retomar as atividades normais, voltar para casa que nada tinha. E aquilo foi se estendendo e se sentindo mal e ele foi para a cidade vizinha, Barueri. E lá foi constatado do que ele está além do Covid e ele está com alguns outros problemas. Então, o que eu quero dizer por isso, resumidamente? Carapicuia não pode mais ter essa saúde da forma que está porque o prefeito não tem responsabilidade, né? Carapicuia não pode virar mais um açougue e as pessoas vão lá no pronto-socorro da Coab2, da Vila Dirce para morrer. O prefeito tem que ter responsabilidade aqui na cidade de tratar o munícipe como deve ser tratado. A gente tem vergonha de ter que ficar procurando cidades vizinhas para se tratar. Então, uma coisa que eu queria deixar aqui claro é que a gente está em cima do prefeito fiscalizando essas questões. O pessoal vem mandando esses relatos para nós, muito triste, porque a gente não gosta de estar ouvindo essas coisas, né? Então, a gente tem que realmente passar para a população que a gente está fiscalizando. E a gente espera que, de fato, o povo agora nessas eleições que se aproximam fiquem de olho, porque esse prefeito agora vai ser a hora da gente dar o troco nele, porque durante quatro anos a população de Caracuba sofreu. Então, eu peço, de fato, que vocês orem isso, né? E, além disso, que eu também acho um absurdo que veio milhões de reais aqui para a cidade na questão do Covid e do coronavírus aqui. Não foi criado um centro de combate, não foi criado um hospital e o prefeito adquiriu leitos de UTI na cidade de Cotia, que é a cidade vizinha também, que faz divisa com Caracuba lá na Grande Aviana. Então, assim, eu fico muito inconformado com a má administração desse prefeito. E o que me deixa mais indignado, mais frustrado é a situação da atuação do Legislativo, porque os vereadores que estão na Câmara agora não estão tendo uma atuação que deveria ter. Ou seja, o prefeito está deitando e enrolando aí na cidade, fazendo várias atrapalhadas e o Legislativo se mantém inerte. Então, veio chamar a atenção da Câmara Municipal aqui para que, de fato, venha fiscalizar os atos do prefeito, que, infelizmente, os atos do prefeito aí vêm deixando várias e várias famílias aí desamparadas na questão da saúde e dentre outras coisas aí que a gente está em cima. Então, é isso aí. O prefeito é de que partido, Bruno? Ele é PSDB. É um prefeito que cada eleição está no... É brincadeira, né? PSDB, gente, PSDB é um partido que não está nem aí com o povo, viu? E São Paulo... Quem está assistindo de outro estado aí? São Paulo é incrível. Tem muita gente que acredita ainda no PSDB. É incrível. Agora, vamos ver, Carapicuíba, se a gente consegue lá tirar o PSDB do governo, né? Nós já governamos, o Sérgio Ribeiro foi oito anos prefeito, foi um ótimo prefeito, fez muitas obras, melhorou muito a educação, até a vereadora Sida, Sida Carlos, que hoje é vereadora, foi secretária da Educação de Carapicuíba. Eu mesmo participei de muitas inaugurações de creche aí, não tinha nem creche, né, Bruno, antes do Sérgio? É, quando o Sérgio assumiu a prefeitura aqui, nós tínhamos um pouco menos de mil vagas, ele entregou a prefeitura com seis mil, ou seja, nesses quatro anos aí, ele criou aí cinco mil vagas em creche, né? Então, foi o prefeito que mais criou creche aqui, a saúde, a gente viu que realmente ele pegou sucateada, não tinha ambulância, enfim, entregou várias obras em andamento aí, que o prefeito não teve nem a capacidade de concluí-las, né? Então, a gente fica indignado realmente, a gente espera que, de fato, a cidade volte aí ao progresso que teve, né, durante esses oito anos, que não deveria ter parado, né? A gente fica triste, mas é isso aí, Zara, eu fico muito feliz aí pela sua participação aí hoje, esclarecendo várias dúvidas, né, que nós, munícipes, temos, de modo geral, né, sobre o auxílio, você mencionou a questão da tarifa social, os bastidores de Brasília, hoje, que vão corre-corre aí, a articulação daqui, a articulação dali, né? E você é sempre presente aí nas nossas lutas, nos nossos debates aqui em Caracuíba. Legal. Bruno, eu queria agradecer essa possibilidade, essa participação, eu vou ter que correr agora para o plenário de novo, né, a gente está voltando aqui, meio se virando nos 30, né? Agradecer, agradecer a atenção de todos e todas que nos assistiram. E, Bruno, firme na luta aí, meu. Vamos correr. Obrigado, Zara. Valeu, gente. Valeu, um abraço. Até mais.